bomba nação rubro-league, bomba pesada essa é pesada mesmo, Rodrigão é o novo jogador do Vitória, vou trazer detalhes sobre isso, antes de tudo deixa seu like, compartilhe o vídeo, se inscreva no canal se não for inscrito, ativa as notificações, não esqueça de deixar seu comentário que é muito importante, lembrando que aqui no canal tem vídeo de manhã e de tarde de noite, por isso que é muito bom você se inscrever e ativar as notificações então dito isso, bora pro vídeo então rapaziada nação rubro-league, pegou todos de surpresa, eu tava programado aqui pra postar outro vídeo, mas saiu essa notícia agora a noite eu tive que vir aqui e fazer esse vídeo, trazer essa informação para vocês, o Vitória acertou a contratação do atacante Rodrigão, que estava defendendo as cores do esporte então o jogador que quase fechou com a Ponte Preta ou com o Guarani pra série B tava um pouco longe do Vitória, teve uma revira volta, ele acabou fechando com o Vitória então o Rodrigão tem chegada prevista em Salvador na noite desta quinta-feira ele se apresenta no Vitória pra fazer os tradicionais exames médicos o jogador tem 28 anos de idade ele vai assinar contrato com o Vitória até o final da série C sobre a parte dos salários ele vai receber uma parte fixa e outra por produtividade então o jogador vai ter o contrato aí de produtividade com o Vitória vale lembrar que Rodrigão é baiano da cidade de Belmonte o nome dele completo é Rodrigão Gomes dos Santos ele iniciou sua carreira no Democrata de Governador Valadares, Minas Gerais ainda no futebol mineiro ele passou pelo Boa Esporte ele despontou com a camisa do Campinense em 2015 onde foi artilheiro em seguida ele atuou pelo Santos Coritiba, Ceará, Ponte Preta, Havaí e por último no Esporte então com a camisa do Leão da Ilha Rodrigão atuou em 10 jogos com 2 gols marcados e 1 assistência Rodrigão chega para ser o grande atacante do Vitória então com isso o Vitória deve dispensar um atacante vou trazer um vídeo no domingo falando sobre isso então o Vitória deve dispensar ou Guilherme Queiroz ou Dinei ou Trérez um desses 3 jogadores deve sair do Vitória domingo vou trazer minha opinião falando sobre isso beleza? por isso que é bom você se inscrever no canal e ativar as notificações que é muito importante já que tem vídeo de manhã, de tarde, de noite você fica bem informado me siga no Instagram também que está na descrição por lá podemos trocar ideia e participa do meu grupo também do Facebook que está na descrição se você quiser adquirir camisas do Vitória é só me chamar no WhatsApp aí que está na descrição beleza? vou passar todas as informações para você e vou passar as fotos dos modelos da camisa também então é isso, forte abraço e vamos Leão!